Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu espero que vocês estejam bem, que as famílias estejam bem, que vocês estejam se cuidando e falar com vocês que esse momento é um momento que vai passar, vai passar. No nome de Jesus nós temos a certeza disso, nós temos a convicção disso, de que tudo isso vai passar e que em breve nós vamos estar juntos, que nós vamos estar compartilhando os nossos conhecimentos, nós vamos estar compartilhando as nossas ideias e nós vamos estar realizando os nossos trabalhos junto com vocês, pessoalmente, na sala de aula, fazendo trocas e vai passar rápido. Com certeza eu creio que Deus vai nos abençoar. Bom, vamos lá para a educação financeira, identificando as diferentes famílias brasileiras. Nós vamos ver que hoje nós temos inúmeras famílias na sua diferença, forma de ser, de viver, dentro da nossa sociedade. Vamos lá. A formação familiar da sociedade brasileira, ela segue um modelo diferente do que era mais comum no passado, então nós vamos ver que existe essa diversidade, sim, nos dias de hoje. Nós vamos ver que atualmente nós temos famílias de pais separados, nós temos famílias chefiadas por mulheres, famílias sem ligação de sangue e tantas outras. Os traços comuns que ligam essas famílias, nós vamos ver que um deles é a diminuição na quantidade de filhos. Quando eu passo para o próximo tópico aqui, a participação feminina no mercado de trabalho, ela é um dos fatores que contribuiu também na diminuição na quantidade de filhos. Existem muitos fatores para que isso tenha acontecido, mas um deles nós vamos ver aqui, que é a participação feminina no mercado de trabalho, que antes não existia. Hoje a mulher, ela sai, ela sai para o trabalho para ajudar na renda familiar, outras, elas sustentam as suas famílias e nós vamos ver uma série de diversidades que ocorrem dentro da nossa sociedade, dentro das famílias brasileiras, ok? Vamos pensar o seguinte, cada família tem suas próprias características, não vamos olhar isoladamente, mas cada família, cada família, ela vai ter a sua própria característica, tá? Cada uma, cada família tem a sua origem, cada família vive de uma forma, de uma maneira. O fator que as unem, que as unem faz a diferença, nós vamos ver que uma das coisas que ajudam e são prioridades, são fatores que alicerçam uma família, o amor, a unidade, a harmonia, a forma como nós convivemos no nosso dia a dia. Isso faz muito a diferença dentro da nossa família, dentro da nossa casa. O fator financeiro, que também é muito importante para a manutenção de uma família, aqui nós estamos falando de equilíbrio financeiro. Infelizmente, na atualidade, nós temos visto e contemplado que esse, que tem ocorrido um desequilíbrio financeiro muito grande e que geram conflitos muito sérios dentro das famílias. Então, aqui o fator financeiro, ele é muito importante para a manutenção de uma família. E aqui nós precisamos, unidos com a nossa família, pensar nesse equilíbrio financeiro. O que nós temos feito, em que nós temos contribuído para que haja esse equilíbrio financeiro? O que nós temos feito dentro da nossa casa, como nós temos participado, para que ocorra, para que haja esse equilíbrio financeiro? Porque ele é muito importante. Então, nós precisamos pensar, nós precisamos analisar as nossas atitudes, nós precisamos repensar aquilo que nós temos feito. Por quê? Porque as finanças dentro de uma família, elas são extremamente importantes. são, em muitos momentos, elas até mesmo, o desequilíbrio financeiro gera uma série de conflitos e isso é muito grave. Então, aqui o fator financeiro, o equilíbrio que deve ser e que deve estar o tempo todo sendo analisado. E aqui nós temos que fazer, como nós já aprendemos lá no início das nossas aulas, lá no início do ano dentro de sala de aula. Nós precisamos fazer um diagnóstico, um levantamento, para ver o que tem gerado esse desequilíbrio, certo? Então, hoje, esses são alguns pontos que nós vamos pensar, que nós vamos estudar, que vocês vão pegar o livro de vocês e vocês vão reler os textos apresentados lá no livro, vocês vão fazer as atividades às páginas 29 e 30, vocês vão ler atentamente o túnel do tempo, realizando em seguida as atividades propostas na página 31, na página 33, se possível, junto com a sua família, você vai realizar essa atividade, você vai lembrar também que a nossa aula projeto vai ser realizada em sala de aula quando nós retomarmos. Então, quando você passar pela aula projeto, não se preocupe, não fique preocupado com isso, porque quando nós retomarmos as nossas atividades dentro de sala de aula, nós vamos estar realizando esse trabalho em grupo. que você tenha uma excelente semana, que você possa estudar com afinco essa aula, que você possa realizar as suas atividades com atenção, e no mais, eu desejo que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto